Atores representando José e Maria seguiram a banda de Papais Noéis de Criciúma. O desfile das Academias de Dança de Tubarão se apresentaram em plena Avenida Marcolino Martins Cabral. A coordenadora da Fundação Municipal de Cultura conta que a noite desta terça-feira, como todas as outras programadas, até o dia 22 de dezembro, foram feitas com muita dedicação e tem tudo para marcar o Natal Luz de Tubarão. É uma banda composta por músicos que se atravessam de Papai Noel todos os anos para trazer essa alegria do Natal para as crianças. A intenção disso é fazer uma prévia para os próximos desfiles que acontecerão, todos performáticos e voltados para a questão natalina. As bailarinas se aqueciam, ensaiavam e queriam mostrar os passos mesmo antes do desfile começar. A banda, composta de bons velhinhos, atraía olhares e convidava o povo a seguir a música. As encenações de carinho das figuras bíblicas, em meio aos encantos das dançarinas, a brilhantaram à noite. A gente procura trazer a mensagem do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. É sempre bom fazer aquele resgate do nascimento do menino Jesus, trazer só coisas boas. É uma mensagem muito boa para a família, especialmente agora na época de Natal, de fraternidade, de solidariedade, que é isso que Jesus nos ensinou a vida toda. Legenda por Sônia Ruberti